Música Neste segundo bloco do programa, voltamos a conversar com o professor Luiz Fernando Cordeiro sobre o ensino da física e a teoria da aprendizagem. Professor, a teoria da aprendizagem significativa rompe com um aprendizado mecânico e repetitivo? Sim e não. Sim no seguinte aspecto, o que se espera é que o aluno tenha um conhecimento que ele possa utilizar não só na escola, mas na vida, ou seja, que tenha significado para ele. Diferente de uma aprendizagem mecânica, a famosa decoreba, em que o aluno simplesmente decora um conceito ou uma fórmula. Só que em alguns casos, num primeiro momento, uma aprendizagem mais mecânica, ela pode se tornar necessária para depois evoluir para uma aprendizagem mais significativa. Se a gente pegar os textos do Saeb, ele fala de competências, enfim, vamos chamar de raciocínios básicos, operacionais e globais que um aluno deve atingir ao estudar uma determinada matéria. E o raciocínio básico é justamente quando o aluno está começando a ter contato com algum conceito e que ele acaba, de uma certa forma, memorizando. Mas depois, com o passar do tempo, se o professor colocar o aluno diante de situações em que ele tenha que refletir, pensar, relacionar com outras matérias, aí ele passa a operar com esse conhecimento. E depois, até mesmo, o raciocínio se torna mais global a partir do momento que ele se torna capaz de fazer juízo de valor, de fazer avaliações com base no conhecimento. E, a partir dessas avaliações, fazer suas opções. Por exemplo, ele aprende eletricidade, aí vai comprar um determinado aparelho eletrônico, ele pode observar que um aparelho tem uma característica, outro tem outra, e aí avaliar, não, esse é melhor para mim, vai economizar mais energia e coisas do gênero. Ele consegue levar aquilo que ele aprendeu para a realidade dele. Para a realidade cotidiana. Mas isso é um processo. Então, não quer dizer que em nenhum momento não deva existir a decoreba. Num determinado momento, essa... Ela pode ser necessária numa situação inicial. Quando o aluno está tomando contato pela primeira vez com determinados conceitos, ele acaba, às vezes, memorizando literalmente esses conceitos. Só não pode ficar nisso. Ele tem que evoluir para que esse conceito acabe tendo significado para ele. Isso tudo depende até do estímulo do professor, então. Não, o professor tem um papel fundamental. Ele é o mediador de todo esse processo. Ele não pode fazer questionamentos que fiquem só nesse raciocínio básico da decoreba. Ele tem que puxar o aluno à reflexão. Como fazer, então, professor, para que essas aulas dispositivas até tornem-se mais interessantes para o próprio aluno? Bom, eu acho que o professor estudar um pouquinho a teoria do Ausbel para fundamentar as suas aulas pode ajudá-lo bastante. Vou dar um exemplo. Os livros, tradicionalmente, quando vão estudar a cinemática, que é o primeiro tópico que normalmente se estuda no primeiro ano do ensino médio, aí o aluno começa a estudar o que é ponto material, o que é velocidade, o que é aceleração, e depois, lá no segundo semestre, é que ele vai estudar o que é a força e o efeito que a força provoca no corpo. No entanto, o que altera a velocidade, o que provoca variações na velocidade é a força. Então, o aluno começa a estudar, numa pirâmide, vamos dizer, de conceitos, dos conceitos menos inclusivos para os mais inclusivos. Deixa eu tentar simplificar isso daqui. Se o aluno aprender antes, que a força provoca variação na velocidade, para depois estudar o conceito de aceleração, me parece que é melhor. Ele parte da ideia mais geral para as ideias mais específicas. Se ele fizer o caminho contrário, não que ele não possa aprender, mas eu acho que é mais difícil aprender do específico para o geral. Então, a teoria pode ser levada em prática para a sala de aula a partir do momento que o professor pensa quais são as ideias mais gerais que vão permitir uma melhor aprendizagem depois dos conceitos específicos nessa matéria que eu quero ensinar. Então, o exemplo que eu dei foi o da mecânica. Eu acho melhor ensinar força, como a gente que provoca variação na velocidade, para depois estudar aceleração. Quando você faz o caminho contrário, é possível aprender, mas você está partindo do específico para o geral. E essa é uma das ideias da teoria do áudio. e do geral para o específico. As pessoas parecem que aprendem melhor dessa maneira. E, professor, aprendizagem significativa rompe, então, com uma aprendizagem passiva? Olha, sim, porque, em geral, as pessoas não são passivas quando estão aprendendo, mesmo em uma aula expositiva. Se o professor está falando, transmitindo lá um determinado conhecimento, o aluno que estiver atento e tentando aprender, ele reage. Mesmo que ele esteja apenas ouvindo, ele está reagindo, ele concorda, ou ele não concorda, ou ele não entende, ou ele tem um contra-exemplo, e se ele ainda participar, perguntando, questionando, aí que ela deixa de ser passiva mesmo. Mas a aula expositiva não significa que o aluno que está assistindo a essa aula seja obrigatoriamente passiva. Ele pode estar reagindo, sim, internamente. Então, não é propriamente passiva. Certo. Qual a relação entre a teoria da aprendizagem com o ensino da disciplina da física? Olha, a teoria da aprendizagem, ela se aplica a qualquer disciplina. No caso específico da física, o exemplo que eu dei da força e da aceleração, a gente teria muitos outros aqui para colocar, mas, basicamente, para qualquer disciplina, eu diria o seguinte, parta sempre dos assuntos mais gerais para os mais específicos. Inclusive, é um dos princípios da teoria que se chama diferenciação progressiva. O próprio Ausbro coloca isso, que você deve sempre partir do geral e ir para os conceitos mais específicos. Às vezes, nós, em sala de aula, seguimos caminhos contrários, principalmente quando seguimos os livros didáticos. É muito comum, eu poderia encher aqui de exemplos, mas eu acho que daí ficaria até por demais cansativo. Mas, se o professor parar e refletir, que eu acho que isso é fantástico, quando o professor para e pensa em como ele vai ensinar. A teoria da aprendizagem significativa pode dar um bom suporte. E, traduzindo de uma maneira bem simples, um dos princípios da aprendizagem significativa parta sempre dos conceitos mais gerais. Professor, e também há necessidade da existência de um material significativo. O que é exatamente esse material significativo? Potencialmente significativo. Seria o material organizado, que eu havia comentado no outro bloco, que um dos fatores é a organização da aula. Da aula ou do material de aprendizagem, seja um texto, ou seja a própria explanação do professor. Porque a gente falava que o professor tem que ter uma metodologia. É, uma organização para a sua aula, ou para o material que ele passa para o aluno, ou mesmo o livro que ele propõe para o aluno. Esse livro tem que ser potencialmente significativo, ou a aula ser potencialmente significativa. Basicamente, seria a organização. E o que garante essa organização, ou uma das coisas que garante isso, é essa questão de partir do geral para o específico. Então, o livro didático é uma boa opção? Sim, o livro sempre é uma boa opção. E de que forma ele pode ser melhor utilizado? Dentro da teoria de Oswell? Olha, uma das coisas que... Vou dar um exemplo. Por favor. Normalmente, os testes que se tem em livros, é de física. Na grande maioria são testes de aplicação de fórmula. Eu diria que mais de 50%. Que acabam não provocando a reflexão necessária do aluno para que ele tenha uma aprendizagem mais significativa. Então, como que o professor pode lidar com isso? Vou dar um exemplo. Se você tem lá um probleminha de... Falei muito de mecânica, vamos falar de termologia, que normalmente se estuda no segundo ano do ensino médio. Tem lá um probleminha que pede para calcular o calor específico. Às vezes, dependendo do livro, ele formula o problema com números para que o aluno não caia em continhas com vírgula, por exemplo. E, às vezes, o resultado é absurdo. Por exemplo, o calor específico dá um valor fora da realidade. Mas isso, normalmente, não é questionado. Por quê? Porque se faz o cálculo, o que interessa é o resultado, bater com a resposta, pronto, maravilha. Sem a reflexão do que aquilo significa. O que o professor pode fazer para que o material propicie uma aprendizagem mais significativa? Aproveita esses testes de livro, porque se o professor for formular tudo, ele vai enlouquecer. Então, pega os testes do livro. Mas, em seguida, faça algumas perguntas. Por exemplo, o que significa o calor específico? Qual o significado dessa grandeza? O valor encontrado é compatível com a realidade? Pesquise que material tem esse calor específico? Ou qual material tem um calor específico mais próximo desse resultado encontrado? Aí, o aluno começa a fazer as relações com o cotidiano. O que quer dizer isso? É muito comum o professor dar problemas em que se resolve pelos cálculos. E acabou. E não vem o questionamento. O que é isso que você achou? O que significa uma potência de 100 watts? O que significa uma velocidade de 14 metros por segundo? Quando o professor provoca essa reflexão, aí o aluno começa a aprender de uma maneira mais significativa. Posso dar mais um exemplo? Sim, por favor. Eu assisti a aula de um colega nosso, professor de física, que ele fez algo assim simples e, ao mesmo tempo, fantástico. Era um problema desses de cálculo em que chegava-se a um resultado de 14 metros por segundo para um ciclista. Que a velocidade do ciclista era 14 metros por segundo. Muitos alunos resolveram o problema. Chegaram ao número. Chegaram ao número. Mas quando o professor perguntou, o que significa essa velocidade? Ela é uma velocidade alta ou baixa para o ciclista? E aí, eu percebi que muitos alunos não conseguiam entender que aquela velocidade significava 14 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo, o ciclista percorre uma distância de 14 metros. E aí, eu percebi também que os alunos não tinham a noção do que eram 14 metros. Que distância seria essa? Eles não tinham noção daquilo. E aí, o professor, ah, essa sala aqui, cada passo que eu dou tem mais ou menos um metro. Aí, ele atravessou a sala com sete passos. Então, a sala tem sete metros. Então, 14 seriam duas salas dessas. Imagine um ciclista atravessar duas salas dessas em um segundo. Essa é uma pergunta que faz o aluno pensar. E aí, sai daquela coisa mecânica dos números e dos cálculos. E você leva aqueles valores para a realidade do aluno. Aí, muda. O aluno passa a aprender de uma maneira mais significativa. E a levar os conhecimentos da física para as coisas do seu dia a dia, porque está ao seu redor. Então, o professor deve adotar o livro e estar trabalhando em cima desses problemas, dessas questões do livro mesmo. Olha, eu diria que o livro didático é um apoio interessante. Quando o aluno tem um livro em suas mãos, para ler um texto, resolver alguns exercícios, sem dúvida, é muito melhor do que não tê-lo. Claro que existem bons livros e outros não tão bons assim. Mas sempre é importante a utilização do livro. E o jovem, a criança, eles estão mais autônomos nesse processo do conhecimento? Olha, eu acho que hoje em dia, sim. A quantidade de experiências que o aluno leva para a sala de aula, experiências da sua vida, é muito grande. Vou contar outro caso aqui. Sim, por favor. Tem uma colega nossa, professora de física, que estava no computador na sua casa, no domingo ensolarado, preparando lá as suas provas. E ela me contou que, em um determinado momento, chegou o sobrinho dela. Aí o sobrinho chegou, com quatro aninhos, sentou no colo, oi, tia, tal. E ela parou de conversar, parou o seu trabalho e foi conversar com o menino. E aí foi acionado o protetor de tela do computador, e era um castelo do Drácula com uma lua bem grande. Aí ela chamou a atenção do sobrinho, ó, Pedrinho, olha a lua, né? Ele olhou, não, tia, não é lua, é um planeta. Ela falou, mas por que é um planeta? Porque é muito grande, né? Se fosse lua, ela seria menor. E aí ela começou a puxar, né? Ver o que ele sabia, qual era a imagem que ele fazia, o conceito que ele fazia, né? De planeta, lua e tal. E ele terminou dizendo que as estrelas eram pregadas no céu, com prego. Ou seja, ele tinha quatro aninhos, ele estava formando uma concepção sobre astronomia, né? Bem simplesinho, mas da onde que ele tirou isso? Provavelmente das experiências de vida dele. E como o professor deve agir numa situação dessa, na questão do certo e do errado? Bom, isso aí é uma outra coisa que esbarra, né? Nas pesquisas e ensino de física que a gente tem já desde a década de 80, que são os conceitos intuitivos. No dia a dia, as pessoas aprendem muitas coisas de física ao seu modo. São as conclusões que ela tira das experiências dela. Quando ela chega na sala de aula e o professor coloca aquilo que é o cientificamente correto, muitas vezes isso vai contra aqueles conceitos que a pessoa construiu nas suas experiências cotidianas. E isso acaba sendo um bloqueio para a pessoa entender a física. Muitas vezes a gente acha que o aluno tem dificuldade de aprendizagem, ele não está respondendo corretamente o que eu quero, mas por quê? Porque as experiências de vida levam esse aluno a concluírem coisas diferentes do que a ciência coloca. Vamos para o exemplo prático. Qualquer professor de física que estiver assistindo a esse programa, certeza que ele já passou pela experiência que eu vou colocar agora. Do aluno chegar para ele e falar assim, professor, como que no movimento retilíneo e uniforme não tem força? Se o corpo está em movimento, tem que ter uma força empurrando esse corpo. Aí, isso é uma das coisas que o aluno tem uma dificuldade muito grande em assimilar. E qual é a explicação disso? Que no dia a dia, se ele quer colocar um objeto em movimento, ele tem que aplicar uma força. Aí ele tira a força, o objeto para. Mas para porque tem atrito. Se não tivesse nenhuma outra força, o corpo continuaria num tal movimento retilíneo e uniforme. Mas o que a experiência de vida mostrou para ele? Que tirou a força, ou seja, sem força, o corpo para. Então, aí ele leva isso para a sala de aula. E quando ele é questionado sobre um movimento retilíneo e uniforme, ele, o aluno normalmente, não consegue conceber que é possível esse movimento sem a força. Aí o professor tem que trabalhar toda essa situação. E existe muita pesquisa sobre isso. E é uma idade ideal para se iniciar o processo de aprendizagem significativa? Não, olha, se nós pensarmos na teoria do Ausbel, especificamente, ela é voltada para idades, assim, mais avançadas, né? O ensino médio, o ensino de nível superior, as últimas séries do ensino fundamental, a aula expositiva cumpre um bom papel também. Não pode ficar só em aula expositiva. Mas nas idades, assim, menores, no início, no primeiro ciclo do ensino fundamental, aí o professor não pode trabalhar só com a aula expositiva. Aí tem que ser feito, devem ser feitos outros tipos de trabalhos, porque as crianças estão mais numa fase próxima do concreto, né? Então, não dá para trabalhar somente de forma expositiva. Mas tem que ficar claro que a aprendizagem significativa não é sinônimo de aula expositiva. A aprendizagem significativa é aquela que fica no aluno que ele leva para o seu dia a dia. Não é apenas aquele conceito decorado, é aquele conceito interiorizado que ele consegue aplicar no seu cotidiano. Agora, fazendo um paralelo, a teoria do Ausbel, ela trabalha com a ideia da aprendizagem significativa e ele fundamentou, no início da sua teoria, a aula expositiva, tá? Então, são coisas, assim, diferentes. Hoje, a aprendizagem significativa é um conceito mais amplo. Já voltamos a conversar sobre o papel do aluno na teoria da aprendizagem. Confira no próximo bloco. A aprendizagem significativa é o nosso tipo de noção. A aprendizagem significativa é um conceito maior. Hoje, em dia, a aprendizagem significativa. Antes do mundo, até hoje. Hoje, em dia, amei, 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 amei e amei e amei. Legenda Adriana Zanotto